Oi pessoal, hoje é dia 9 de janeiro de 2018, agora são quase 15 para 6 da tarde, acabamos de chegar do mercado, fiz uma comprinha só das coisas que eu estava precisando, não peguei nada de arroz, feijão, açúcar, porque eu já tenho em casa, é só para completar, e eu vou mostrar aqui para vocês o que nós pegamos, a nossa compra foi feita lá no açaí. Aqui eu peguei um papel toalha, dessa marca aqui ó, e foi R$ 2,19. Pegamos um falho de papel higiênico com 16, folha dupla, também dessa marca aqui, ó, foi R$ 12,00, aí pegamos a bolachinha pratiça, que é essa daqui, foi R$ 3,99, peguei colorau, foi R$ 1,99, orégano R$ 3,00, eu gosto de comprar na loja de R$ 1,00, porque sai R$ 1,00 cada pacote, mas não deu tempo de passar lá, então ó, R$ 3,00 esse pacotinho aqui de orégano. Peguei um fermento em pó, para bolo, esse daqui fica R$ 1,70 comprando assim ó, e o potinho eu já tenho, então super compensa. Pegamos 60 ovos e foi R$ 15,00, peguei um macarrão desse daqui ó, Ninho, para mim fazer na forma recheado, da Nete, R$ 7,99 com 8,00, amido de milho, peguei de meio quilo por R$ 3,79, peguei um feijão preto, porque eu tô sem nenhum aqui em casa, e eu sempre gosto de cozinhar com linguiça calabresa, e foi R$ 3,99, pegamos uma calda sabor chocolate, R$ 3,69, pegamos dois pacotes de pão para hot dog com R$ 10,00, foi R$ 4,19 cada um, e três pacotes de clara hambúrguer com quatro, e foi R$ 1,89 cada. Pegamos três embalagens de café, porque eu já tenho uma fechada, eu uso quatro pacotes de meio quilo no mês, então pegamos três, e foi R$ 7,99 esse canecão. Pegamos suco variado da Frisco, sabor laranja e limão, são esses dois sabores que a gente toma aqui em casa, como eu recebo bastante visita, eu tenho que ter também suco aqui, porque facilita, né? E saiu R$ 0,49 cada um. Pegamos uma faropa, essa daqui é uma delícia, e foi R$ 4,50, meio quilo. Milho para pipoca, peguei duas embalagens, porque eu tava sem nenhuma aqui, e foi R$ 1,79, então eu peguei um quilo. Leite condensado, piracanjuba, R$ 2,79, e eu já tenho creme de leite em casa, então eu peguei só um leite condensado. Maionese, nós pegamos três dessa marca Soya, ela é gostosa, e comprando três saía R$ 2,49 cada. Pegamos três garrafas de dois litros de turbaína, e foi R$ 3,19 cada uma. Peguei um vinagre, R$ 0,85, batata palha, R$ 7,19. Pegamos uma margarina quali de um quilo, R$ 6,99. Três embalagens desse chocolate, R$ 3,99, e pegando três saía R$ 2,79 cada um. Peguei uma caixa de leite com doze, piracanjuba, R$ 1,85. Aqui, pegamos apresuntado, R$ 9,55 o quilo, ficou R$ 4,11. Mussarela, R$ 16,67, ficou R$ 7,67. Aqui, eu peguei um pouquinho de cebola, R$ 2,19 o quilo, ficou R$ 2,21. Peguei batata, R$ 2,79, ficou R$ 4,29. Peguei duas embalagens de coentro. Aqui, peguei limão, R$ 3,49, ficou R$ 1,03. E o alho, que é R$ 7,90 o quilo, ficou R$ 3,02. E pegamos uma embalagem de linguiça calabresa, da Sadia, porém não tinha reta, então nós pegamos essa daqui, e foi R$ 26,70 o pacote. Aqui, de produto de limpeza e higiene, nós pegamos um kit da Scala, R$ 7,00, condicionador e shampoo. Peguei um kit seda, R$ 10,00, condicionador e shampoo. Meu esposo pegou essas lâmpadas aqui, que a gente tem que colocar lá na parte de trás de casa. E foi R$ 6,49 cada uma. Peguei três embalagens de saco para lixo, 50 litros, que eu deixo naquele balde de fora. E saiu R$ 1,89 cada pacote desse daqui, tá? Com R$ 10. Então dá tranquilo pro mês, porque eu troco três vezes por semana. Peguei um Uau Cozinha, essência de limão, e foi R$ 2,35. Peguei dois cremes dentais, R$ 1,79 da Close Up, seis sabonetes Francis, R$ 0,79. Meu esposo pegou esse Axe, R$ 6,99, e esse daqui R$ 7,99. Pegamos uma embalagem pra colocar molho pra salada, e foi R$ 2,99. Peguei quatro detergentes, foi R$ 1,09. Peguei absorvente, R$ 17,00. Um amaciante desse Kandura aqui, ó, que eu gosto bastante. Ele foi R$ 8,95, eu comprei já tem quase dois meses, e eu ainda tenho bastantinho dele, mas eu aproveitei e já peguei. Peguei também um sabão em pó, Tixam, R$ 2,99, R$ 9,49. Aqui nós pegamos um pacote de cinco quilos, da linguiça Toscana Aurora, foi R$ 47,00. Pegamos coxa sobre coxa, estava R$ 4,89, ficou R$ 7,30. E aqui, também, ó, coxa sobre coxa, R$ 4,50, ficou R$ 9,78. Pegamos quatro steak bovino, foi R$ 2,09 cada um. Peguei carne moída, eu gostei bastante dessa marca aqui, ó, eu acho que dessas daqui foi a melhor que eu comprei. E foi R$ 5,00, com meio quilo. Pegamos um pacote de salsicha, hot dog perdigão, cinco quilos, e foi R$ 26,50. Então, é isso, pessoal, essas foram as nossas compras do mês de janeiro. Nós gastamos R$ 469,58, com o desconto deu R$ 467,48. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não for inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha, não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante pra gente. Quem quiser me seguir no Insta, é arroba Primazei. Um beijo para todos vocês, que Deus abençoe o alimento de cada um de vocês. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.